Essas duas camisetas pra mim, que quando não tem mala, duas camisetas é ouro mesmo. Olha aí, que beleza. Que bonita, né? Começou! Vai daí, vai daí, que daqui a pouco a gente vem com as nossas impressões. Zero, zero, Nation e Face. Zero, zero é Brasil e vem de lá, Tutaquinho, trai do mal e ele, Coldzera! Ei! E a FaceClaim vem de Twists, Kerrigan, BrokeRain e ele, Hopps! E aqui acabou. Foi bom, foi bom, valeu. Acordou cedo, pelo menos é bom, faz bom pro corpo acordar cedo, né? Cara, calma lá, galera. Calma lá, é só o Pisto. É, valeu. Tem muito jogo, tem muito jogo. Eu tô comendo em D3, velho. Vamo lá. 4kg do Broke, velho. Os caras dizem que eu não vou voltar a dormir, velho. Vai se ferrar. Calma, velho. 1,51? 1,50? 1,49? 1,48? 1,47? 1,46? 1,45? 1,44? 1,43? 1,43? 1,42? Cara, essa Famas que... Essa skin existe da Famas? Eu não me lembro de ter visto não, hein? A skin do... A skin do... O Twist está bugada com a M4, que é a primeira skin de M4 que já lançou. Essa skin aí existe, velho. Que skin é essa? É a primeira da Famas também? É a Water, não sei o quê? Igual a da DM4? Caramba. E a... E a 0,0? Tá junto, Tigrão? Então... Mano, eu pensei que vocês iam de Fúria... Ué? Mas aí também 0,0... Ontem... E eu não sei o que acontece, mano. Ontem, você tava marcado pra esse jogo da 0,0. Eu e o Apocão, a gente ainda viu, a gente falou, ué... O Tigrão tá... Escolheu o mesmo jogo que a voz do povo votou. Sim, mano. Tô, porra... Se pá... O Tigrão desistiu da 0,0. Ué, vamos desistir, mano. Olha aí, Apocão. É porque, sinceramente, eu parei pra... Pra... Pra pensar que... Mano, eu acho que aqui dá pra... Parar de ficar triste um pouquinho, mano. Não? O Brasil... Eu tô cansado de levar cacetada, velho. O brasileiro quer sonhar. O brasileiro quer acreditar que é possível vencer do melhor time do mundo, velho. Todo mundo sabe que a Fúria vai amassar essa Astralis em crise, velho. Todo mundo sabe, velho. Mas é bom que o Tigrão também qualquer coisa vai trazer em tempo real, velho. Consegue trazer, consegue trazer. Isso é. Porque lá, Astralis 1, Fúria 0. Ixi, é melhor ficar aqui, viu, cara? É melhor ficar aqui que lá acabou. Bicadeira. Cara, é duro. Vai ser esse... Cara, eu fiquei pensando quando eu vi os Pixie Buns de... Olha o fake que a Face tomou. Desculpa, hein? Segundo... Armado aqui, né? De terceiro round. Olha o... Que isso? Calma. Aqui é nosso. Os caras já guardaram. Os caras já guardaram. Os caras já guardaram. Cara, é duríssimo. Mas quando eu vi os Pixie Buns e comecei assim já... Astralis e Fúria. Fúria de CT Nanuki. Eu já pensei, caralho. É, faz tempo que a Fúria não joga de CT Nanuki, velho. Faz tempo que ela não joga de CT Nanuki. Você acha que mudou alguma coisa? Olha pro cão. Eu acho que sim. Espero que sim. Eu vou ver aqui, velho. Vou ver aqui. Tá aí. A última vez que a Fúria ganhou Nuki... Olha que coincidência. Se eu não me engano, foi contra a Astralis e ela ganhou de 8 a 0 de CT. Tá. Da Astralis. Né? Ela fez 8 a 7 de TR e 8 a 0 de CT. Tá aí. Mas... Faz alguns meses, tá? Eu tô vendo aqui. Ah, vambora. Não, aqui, mano, muita fé, né? Brincadeiras à parte. Eu acho que a Fúria vem bem favorita contra a Astralis, velho. Bem favorita. Inclusive, ó, quem... Twitch.tv barra Galestev tá passando com o jogo da Fúria, viu? Com a narração do Amarelo, com o do Napa. Ó. Twitch.tv barra Galestev tá aí no show. Twitch é só clicar. 16 a 2 pra Nip, 16 a 8 pra Big, 16 a 9 pra Ence, 16 a 12 pra Spirit. E aqui a gente vai caindo a casa, hein? Porra, que round seco aí da FaZe, velho. Caiu, tinha caído, né? O Kerrigan tinha caído só um da 0-0. A gente tava num 4v4. De repente, o time da 0-0 tentou entrar nesse bombe B e deu ruim. Mano, a gente tava vendo, ó, torcedores, calma, né? Ontem, eu e o Apocão, a gente viu algumas anciente aí, ou alguma anciente. E, cara, 4 de TR tá no meta, velho. 4, não é? 4 e, cara... Tá no meta. A gente viu 4 de TR e nem precisou ganhar o Pistol do CT, não foi isso? Verdade. 4 de TR, teve time que fez 4 de TR, foi pra CT, perdeu o Pistol e ainda se virou, velho. Mas aí teve que ganhar o Forçado. Mas tudo bem, né? Mas tudo bem, pelo menos fica ou o Pistol ou o Forçado. Já te dá uma segunda, duas opções, velho. Vambora, velho. Inclusive, as apostas ainda estão abertas. Deixa eu ver. O povo aí, Apocão, está falando que é 63% face, velho. A gente não é mais favorito aí em nada, Apocão. É, mas aqui não tem como, né? Aqui não tem como. Parabéns aos 37 aí sonhadores, velho. Opa, do mal, consegue uma kill, mas já tinha caído o Lato e o Try. Ah, e do mal, mais uma kill, o Taquinho também. 3x2, olha a vida. Podia aguardar, né? Ô, Fez, você é o melhor time do mundo. O melhor time do mundo tem que olhar as probabilidades e não ir. Twist, Rob. Cara, esse é o round. Sem maldade. Que se o do mal, o Cold Zero e o Taco só ficam na humilda, sem a cara, eles já nem vão. Eles já nem vão, ó. O melhor time do mundo, o aluno nota 10, Apocão. Ele tem uma certa responsabilidade de tomar decisões corretas, não é isso? Cara, que bom que eles não foram, Gal. Pô, é. Existe essa responsabilidade do time que quer fazer o que é correto, não é isso? A gente fica... Ó, e não é à toa, né? A gente fica discutindo, discutindo isso. É aquilo, Apocão. Eles fizeram o certo, velho. Eles fizeram o certo. O Twist e o Ropes fizeram o certo aqui, velho. Cara, boa entrada de novo da Zero Zero. Três armados jogados, dois ganhos pela Zero Zero. E o do mal, ó. Três a dois aí. Ó, do mal, conseguiu duas kills, ó. O do mal matou o Broke cego na esquerda e conseguiu matar ali o outro jogador. Não lembro qual que era, mas conseguiu matar o jogador da direita também. Limpou o bom bebê e o Taquinho matou quem tava vindo pelas costas, né? Da ligação três a dois a Zero Zero. Vem aí pra tentar quebrar agora o time da FaZe. Pô, é gostosinho esse horário da manhã já com o brasileiro, né? Legal, mano. Você já entra mais, já vem mais empolgado, né? É gostosinho o Twist e o Kerrigan e o Ranger M4 normal, não é não? Passada, filho. Tô aqui defendendo vocês, velho. Cara. Mano, olha essa varadinha que ele tá dando aí. Que coisa mixa, Pocão. Olha aí, ó. Tão querendo provar pro mundo que eles são top 1 jogando de M4. Vamos ver. Vamos ver. Cara, esse aqui tá gostosinho, velho. Cara, vambora, vambora, ó. Hum, caiu o taco. Opa. Pega ele, pega ele. Pega ele. Já foi o Ranger, já foi o Twist. É 3x3 e tem 40 segundos. AC4 tá lá pra base. O Kerrigan tá vindo. Ele só é M4 normal. Aí. Faz isso comigo não. Pô, 28 segundos. Vai dar ruim aqui, Pocão. Opa. Opa. Ué, você me escutou, trai. Humilde. Humilde, Kerrigan. Você é humilde. Ué, no tempo de você... Ah, você é humilde, Kerrigan. Meu Deus. Plantou, plantou, plantou. É Lato e Trai. Calma, Rops e Broke. Tem a flechinha do Trai, ó. O Lato tá com o M4 aí posicionado. O Trai tá no lugar aí proibido, né? O lugar que não ganha clutch. Caiu o Rops. Só se for aí, ó. Trai. Ele não foi, velho. Ele ganhou. Que beleza, velho. Que beleza. Eles quebraram. Tô cortando a Faze na roda, velho. Continua com o M4, Faze. Continua com o M4, velho. Bora. Tá bom. Humilde, Kerrigan. Tá humilde, né, velho. Tá humilde, ó, Pocão. Cara. Que beleza, velho. Mano, quatro... Três a três, né? Caminhando pra um 4 a três, que é eco deles. Tamo aí, velho. Dois roundsaço aí do time da 0-0. E aí começa a sonhar, velho. Um jogo que você é um underdog e ganha é um jogo que você vai ganhando devagarzinho, Pocão. É isso, mano. Mano, sabe qual é a parada também, velho? É que, tipo assim, existe o rolê taquinho e coldzeira que eles pensam, né, e começam a falar, caralho, velho. Existe o mundo. A gente já ganhou essa porra duas vezes. A gente já, né, foi os melhores do mundo. Já teve a era ta cold. E eles começam a flertar com isso na cabeça de novo. E eu acho que existe uma parada, velho, que é mais forte ainda. Que é essa molecada, trai, lato e do mal. Olhando pro lado e falando, mano, a gente não é qualquer time. A gente tá com dois caras que já fez tudo isso, velho. Tipo assim, o caminho é possível aqui, saca? Cara, não perdemos nenhuma arma. Nada, nada, nada. Infelizmente, a gente aí, né, o Hopes e o... Hopes não, o Twist e o Rain, eles estão aí com a silenciada, né? Trago notícias, rapaziada, e não são boas. Caraca, olha aí. Astralis 5 de TR, Nanook, Fúria 0. Como é que tá essa... O Yuri tá cobrindo fora, Tigrão? Não. Tá o Arte tomando doar bala do Configo aqui, velho. É duro, velho. Mano, mas eu trago uma notícia incrível, Tigrão. Diga. Kerrigan, Hopes, Rain, Twist, Broke estão confiando na M4 normal. Teve round aí armado, tinha 3 M4 normal. A Phase Club veio na maior humildade do mundo. Inclusive Kerrigan agora. Você viu, Pocão? Olha o dano que ele deu no Coldzera. Olha o dano. Cara, ainda acreditava ainda mais o Kerrigan, velho. Mano, eu... Toda a humildade do mundo, velho. Se tem alguém que tá de 20 balas, é ele, né, mano? Cara, eu vou falar um negócio que não é um achismo, é um fato, tá? MP foda-se maior que M4 normal. Pelo custo-benefício. Pelo custo-benefício pelo rolê do jogo, que tá no meta atual. No meta atual, MP foda-se. O Kerrigan de MP foda-se tinha dado mais dano no Coldzera agora nesse round. E teria pagado muito menos. Mas vambora, velho. Vambora. Cara, começa a se desenhar um cenário muito bom aqui, ó. O Broke vai chegar, não tem ninguém no bombear. O Balé dá 0-0 plantando de novo. Com 4 segundos aí a bomba tá no chão. E tem que guardar, Pocão. Tem que guardar. A Phase Clan, ela tem que cercar. Se matar um, vai. Se não matar, ela não pode ir. Você pode ficar olhando. Eles vão cercar. Se quiser ir, eles vão tomar. Ó, eles estão tentando, ó. Estão cercando ainda. Eles precisam achar uma kill pra ir. Eles vão até o limite. Ó, e voltaram. Voltaram. Rain, Rain, tem um M4 sem silenciador lá no escuro, Rain. Vai lá pegar seu M4, Rain. Meu amigo. Pega lá, Rain. Toma, toma também. Que beleza. Velho, eles tomaram a decisão um pouco correta de cercar, porque é difícil entrar. Mas aí eles ainda perderam duas armas, velho. Eles não conseguiram dar prejuízo financeiro na 00 e ainda perderam duas armas. E aí tem o fator econômico ainda da M4 normal, Pocão. Não é aquela arma de 2,900 que você consegue ficar dropando pro amigo que perdeu a arma. Inacreditável, inacreditável, velho. Ó, no momento agora, ó, o Twists tem 3.000 e a M4. O Rain tem 2,900 e a M4. Esses dois que guardaram, se eles estiverem com a M4 normal equipada, eles não conseguem dropar pro amigo, velho. Olha a situação. Olha a situação. Tá vendo? Presente. É isso mesmo. É isso mesmo. Se ele tivesse, se o Rain tivesse com a M4 silenciada equipada, ele tinha conseguido dropar uma. E agora ele vem de CZ, Pocão. Ai, como eu amo o Kerrigan. Ai, tá acontecendo. Deve que pela primeira vez em muito tempo é eles que estão fazendo isso com nós, Pocão. Ai, como é bom. Ops. Ó. Olho na fera, bicho. Olha ele, ó. O Kerrigan tá em choque. Olho na fera, bicho. Ah, não. Ah, Kerrigan. Ah, Kerrigan. Ele cagou, Gal. Não é a culpa da CZ, velho. Ele cagou, velho. Essa que é a verdade. Ele não tava em choque, Pocão? É, ele tá. Tá, mas ele cagou, velho. Faz parte, né? T.S. é assim, velho. Cara, a gente já tá com o cinto de TR, rapaziada. A gente já tá com o cinto de TR. Vamos pegar leve aí também, né, Pocão? Né? Quem falou que tinha ido dormir no pistol? É. Pô, a culpa é desses caras. A culpa é desses caras, nossa. Agora a culpa é nossa. Nós estamos transmitindo um 5x3 de TR. É, não tá ruim não, velho. Aqui o trabalho já tá feito, rapaziada. Aqui o trabalho já tá feito. Caramba, o Kerrigan salvou a porra do round, velho. Mano, ele atirou na smoke, Pocão. Não, mas fora a brincadeira, fora a brincadeira. Opa, opa, opa. Ai, pode mandar, Pocão. Fora a brincadeira, não, fora a brincadeira. Nesse caso, né, onde ele tava, a CZ era muito boa. É boa, é boa. Ele tava colado ali, tipo, pô, né? Quando a gente fala CZ e M4, também não quer dizer que ninguém vai matar ninguém. Exatamente. CZ e M4, né? Exatamente. Vamos lá, galera. Faz um bom plant, né? Ó. Cara, olha essa... Na última bala, né, velho? Plantou legal. Que tempo que vocês estão no 0-0 aí? Ih, abandonou. Não, amor. Eu tô ouvindo vocês, velho. 4, 3, 2, 1, 55, 54, 43. Fala com 1 em 36 aí. Nossa. 5 a 4, né? 5 a 4. É, só me fala, só me fala 1 em 36 só. Tá. Ren. Caiu o Kerrigan. 1 em 37. 1 em 36. 1 em 35. 1 em 34. 2 x 4. Caiu também o try. O Coltzeira ficou numa situação delicada. 5 a 5, tudo igual. Lembrando, mapa muito CT, né, velho? Mapa muito CT. 5 de terra. Estamos pelo 6 de terra, Pocão? Ou agora você quer mais? Não, não. Eu fico feliz. Eu fico de boa com o 6, velho. Eu fico de boa com o 6, velho. O Coltzeira falou, né, galera? A gente perguntou, inclusive, salve BT e Liminha, né? Que cobertura. A gente perguntou pro... 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 Pro Coltze, né? E o Coltzeira falou contra a Imperial que o 7 de TR, ele já meio que sabia que o jogo tava na mão deles. Verdade. O 7 de TR, né? Verdade, velho. Teve... Foi bem aí. Isso daí mesmo, velho. Olha, e vamos buscar esse 7, então? Pra eles já... Pra eles já sentirem que acabou? Bora. Bora. Tamo pelo 7 aí, então, rapaziada. São 3 galhar, 2 aka e 1 sonho. A 0-0 vem nesse décimo primeiro round, botando... Aí, né, pique da 0-0, velho. Pique da 0-0, fazendo um primeiro tempo muito honesto aqui, até o momento, velho. O Ren é o homem da ligação. No... Lato já consegue a kill em cima do Kerrigan. No outro jogo, até o momento, Astralis de TR. 5, Fúria 2. Ou Fúria 3, né? Eu acho que tá 5x3, na verdade, a Fúria começa a se segurar. Já abriu tomando um 5x0, e agora já consegue 3 pontos aí. Fúria 3, Astralis 5. Beleza. Cara, 1 minuto. Tá rodando bem o time da 0-0. Tomando decisões boas de meio de round, é acreditar, velho. Twists. Ele é habilidoso. Consegue a kill aí, a primeira da phase. Deixa a smoke, vai querendo sair. Ah, beleza do mal. Olha o Twists, velho. Ele limpou ali o meio do mapa. Nessa daí, mais uma. Que isso? Esse foi o problema, velho. O cara ter pegado a K, velho, e não ficado com a M4. Cara, o problema foi o Twists ter saído do NA, velho. E ter vindo pra Europa. O único jogador bom lá do NA, velho. Traz esse pra nós, Trai. 6x5. Valeu, valeu, valeu. Um é que... Ace, né? Ace do Twists. 5k. Levou 3 ali pelo meio. Levou no bombear. Levou o último jogador. Olha aí no replay, ó. Caramba, velho. Essa daí do lado foi na noção absoluta, né, velho? Ficou muito. Real que ele jogou muito esse round. Face Clang. 6-0-0. 5. Nossa, velho. O Twists tava parado no meio do Nado. Do mal não viu. O Broke acerta o tiro. O Rop estava junto com ele. Segura legal. Vai ficando um 5 contra 2. Lato e taco. Aqui a economia do time da Face. Já tá uma economia muito legal. Acredito aí que a 0-0 vai ter que achar 2 armado mesmo. Cara, é surpreendente pra mim ver o Ropps de M4 sem silenciador, cara. Ele que é o cara que super estua. Eu quero ver se ele vai falar sobre isso em alguma entrevista. Ele é o super estatístico do jogo, né, velho? É. Vou abrir o olho, vou abrir o olho. Será que ele sabe de algo? Cara, eu acho que existe a parada de, na cabeça deles, eles não estarem ainda, né? A gente não vê super jogadas de M4 normal porque o pessoal tá há muito tempo sem jogar com ela. E que ela realmente tá boa e que fica uma impressão de que, tipo, não, relaxa. É só eu pegar a mãozinha nela de novo, né? Mas vamos ver, velho. É, o problema aí, eu tava refletindo sobre isso. O problema é que nesse meta que tá dando pra fazer esses outfits CT muito fortes, você puxar uma 30 de mão mole é você entregar um jogo, né? É, porque os caras vão pra CT depois e você não arruma nada, né? Exatamente. Olha aí o taco. Aí você tá aqui. Taco. Hum, valeu. 8x5 ainda dá pra trazer os 6 ou 7. Então vamos pelo 6, vamos pelo 6. Cara, mas é um movimento legal também, porque aí pelo menos para aquela parada de Ah, pô, alô Gaben, arruma a SM4, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, o meta mais legal do CS vai ser quando tiver a galera usando as duas. E é o que tá acontecendo, velho. A gente tá vendo aí times e jogadores que usam as duas, velho. Hum, caiu do mal, caiu a colzeira que tinha levado. O twist Zé 4x3. Vai tentando o sprayzão nervoso. E aí, uma só, né? Uma só do Kerrigan pra cima do lato. E o taquinho tá lá atrás. Vai ficar um 9 phase 5, 0, 0. Chegou, foi aquele round, né? Aquele round da CZ Deu uma bagunçada. Mas o 9, né? 9 e 5 aí ainda tá ok. Se o time da 0, 0 conseguir mais um ponto, beleza. Se não conseguir, ainda vai, velho. Ainda dá pra tentar, velho. Ainda dá pra tentar, velho. Agora, último round do primeiro tempo. E aí, vamos lá. Hum, nossa, o Rops não acertou. E o Tri que estava abrindo também não acertou. Rops vai se reposicionando no Bomb. Rops. Cai agora o Coldzera. O Twist já chega, completa ali o tiro também que o Broke tinha dado. São duas AWs do time da FaZe. O Rang consegue aquilo no meio. Vamos ficando nos 5 pontos mesmo de TR. E eu acho aí que ok, velho. Ok, ok, ok. 10x5, beleza, né, Pocão? Beleza, né, dói um pouquinho porque a gente chegou a ficar com 5x3, se eu não me engano, no placar, né. Mas no geral, 5 de TR, ainda mais contra a FaZe, né, não é nada muito ruim, velho. Vamos ver se a gente consegue ganhar o Pistol ou o Forçado, né. Mas a 0x0 jogou bem, realmente esse round aí do Kerrigan contou um pouquinho, poderia ter sido o 6. Mas vamos lá, cara. É o top 1 do mundo, velho. A FaZe é um time bom, velho. Ela vai dar umas entregadas às vezes, mas é um time que chega, velho. Como é que tá a Fúria, Gal? Ou Michel, se o Michel estiver aí. Neste momento está 9 TR Astralis 3 Fúria de CT. As notícias não são boas. Eu tô tentando abraçar o mundo aqui. Eu tô assistindo o 0x0 e tá assistindo o Fúria e ouvindo vocês porque, velho, eu sinto saudades, mano. Não quero ficar sozinho, mano. Eita, não. Cara, eu... Quero abraçar o mundo, mano. Eu tenho... Porra, mas 9 a 3, velho. Tá embaçado isso aqui, velho. Eu tenho uma parada até pra gente sentir o quão alienado e lunático a gente é. Vocês querem? Quero. Hoje, na stream, né, numa das streamas da stream principal, estavam os especialistas da IEM Cologni falando o tier list deste evento. Gente, vocês querem o tier list deste evento. É, manda. Cara, o tier list deste evento ficou... Os grandes favoritos, os top dogs, Navi e Face. Concordo. Eu tô com eles também, tá ligado? Navi e Face. Os desafiantes, Cloud9 e Ence. Já discorda. Também. Eu já coloquei Cloud9, Nip e Movistar. É, essência aí, mas até entendo. Agora vem os times que podem chegar no playoff. Eles colocaram Vitality, G2, Heroic e Nip. E Fúria. Eles colocaram como os estragadores de festa. Fúria, Liquid e Spirit. E aí, como trabalho feito, eles colocaram Movistar Riders. Meu Deus. Maus. Outsiders e Astralis. E a cereja do bolo foi que quem fez esse tier list colocou a Big no lugar da Zero Zero, velho. A Big nem tá no rolê, velho. Eu acho que a gente não é tão alienado. A gente não é nada alienado. Eu acho que a gente... Que vergonha. Eu acho que a gente nem é tão alienado, velho. Porque dentro desse... Não, é inacreditável ter gente no chat escrevendo... Que tava escrevendo antes lúcidos pros caras. Tá ligado, velho? Isso é uma vergonha. Tipo, eles ainda esqueceram... Tá na transmissão. É só voltar, velho. Tá na transmissão. Não sou eu. Isso tá na transmissão. Vou jogar aqui, ó. O frame da transmissão. Eles ainda colocaram a Big e esqueceram... Tipo, que não é nem Big. É a Zero Zero. A Zero Zero acabou ficando de fora do tier list da transmissão oficial do evento. A gente não é tão alienado, velho. Pelo menos a gente sabe quem tá jogando, velho. Caraca, os caras fizeram uma tier list. Tipo, o time é errado, velho. Vergonha! Mas tipo, porra, mano. A FURIA é uma estragadora de festa. A FURIA não chega nem no playoff, tá ligado? Não é nem contender de playoff. É uma loucura, né, velho? Mano, nesse exato momento... O amigo, ele veio aqui com a mama do cheta do FURIA. Tá. Vocês querem ouvir? Quero. Ele já teve certo uma vez. Mano, na época que o Júnior tava pra sair, ele veio. A casinha do Júnior tá armada. Ele vai sair. E saiu mesmo. Então abre aspas aqui, velho. Pro amigo. Estou no grupo secreto do FURIA. O clima é de nem se falar mais e nem treinar. Aqui já foi. Vai ter mudança e grande. Sobrou até pro Strong Brain Bernardo. Caralho, que grupo secreto. Caralho, que grupo secreto do FURIA. Sim, hein, man. Caralho, isso agora é complicado. Caralho, velho. Caralho, calma. Ali é nado, né? Ali é nado. Caralho, esse cara é só foda. 11x5. Apocão. Tigrão, aqui é um eco. Deixa o 12x5. E vai embora, velho. Deixa o 12x5 aqui rolar e vambora, velho. Aqui deu uma dificultada legal, velho. Esse pistolzinho é necessário pro 0x0. Mas os caras começaram bem no game, mano. Vamos é, então. Ah, mas eu... Ó, vamos lá. Matematicamente falando. A gente tinha falado que o 11x4. Você toma o 11x4. Vai pra CT. Toma o pisto. Fica 12x4. Ai, ele tirou meia-vida. E ganha o forçado. Você vai ficar num 12x5. Armado seu. A gente tá num 12x5. Armado da 0x0. Não é isso, Apocão? É isso. Então, este é o round. Alô? Torcidas organizadas da 0x0. É agora, velho. Este é o round. Este é o round, velho. Caramba. Caramba, isso aí é. Olha, olha essa imagem, velho. Que isso. Este é Tarkov. Já jogou Tarkov, Apocão? Eu não joguei, mas eu já vi. Nem precisa jogar. Igualzinho o CS. Os gráficos, né? Os gráficos. Eu acho que, inclusive, o Tarkov tá rodando na engine do CS. 12 phases 05. Vem embora. A gente deixou a pressão cair um pouco aqui, mas não deixa não, velho. Aqui é... A gente ainda tá muito no jogo. Esse round aqui, velho. Esse round. Esse é o round do jogo pra nós, velho. O Twists vem olhando aqui, vem olhando lá. Tá no pezinho maluco aí, ó. Esperando a movimentação do mal. Do mal é ligeiro. Não vai cair... Nas ideias do time da Face. 5 contra 5. Minuto e 12. Décimo oitavo round. E agora? O Kerrigan consegue aqui o lato. Mac 10. Pra cima do lato. Caiu o lato. O taquinho tá ali colado. Já tem aí... Beleza. Ele avança pra cima do Ren. Beleza, taco. Mano, o taco tá se tornando um dos melhores jogadores do mundo de famas, velho. O taco e a famas, velho. É muito forte essa dupla, velho. Coldzera de M4 lá no meio. O taquinho, por enquanto, salvando aí a nossa pele no round aí. Mais importante do segundo tempo pra gente, velho. É o round que vai definir aí o... Como é que vai rolar essa segunda metade do jogo, velho. A gente precisa começar a pontuar e fazer economia do CT. O Coldzera. Ó. Ai, ai, ai. Legal, Coldzera. Já avisou, já avisou. Ele já falou. Trai, tá aí. Consegue aqui o Broke. Carta 99. Broke? Ah, Broke. Ah, cara. Porra, cara. O cara tá de galhar. É brincadeira esse... Porra, cara. O roundzinho, ah, 0-0 jogou bonitinho, cara. Mano. Caramba, mano. A Pocão é o que a gente tava falando ontem do jogo da nave, velho. É muito difícil sem ter esse jogador fazendo essa... Não é, velho? Tipo, o... Esses times, os top contenders, né? A nave e a phase, eles têm... É esse o detalhezinho, tá ligado, velho? É o jogador que traz... É aquele clutch do Simpo ontem, que você foi o homem que desafiou o diabo, né? Acabei de ver. Aí, de repente, é o clutch aí do Broke. Aí é um clutch do Twist. E aí, quando você ver, é difícil, velho. Você precisa, velho. É duro, velho. Aí, sem maldade, eu vou ficar por aqui mesmo, até porque já já a gente já vai de nave, viu? Aqui é Brasil 0202 seco, velho. Caramba. Ah, valeu, velho. Mano. Nossa senhora, velho. Não, calma, calma. Calma, velho. Acho que dá pra ter calma, velho. É. Acho que dá pra ter calma. Sendo bem humilde. Infelizmente, porque a phase acabou ganhando saudos agora importantes. Mas sendo bem humilde mais com a Fúria, velho. A Fúria tá jogando uma Nanky que ela, mano, não é tão boa, velho. Depois a Fúria vem com uma miragem, velho. A Fúria tem que ganhar essa miragem das tralhes, velho. 0-0, quem sabe? Falou que os caras nem treinar mais, mano. Fudeu, pô. Caralho, essa mensagem aí meio me abalou. A mensagem abalou, é, pô. Ô, Liminha. Liminha e BT, vocês estão aí? Estou, 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 estou. Liminha, traz uma informação. Você vai ser... O problema não é o mensageiro. O problema é a mensagem. E você vai ser o mensageiro do apocalipse, beleza? Tá, tá. O Bernardo tá em Cologni. Hã? Não. Não tá, não. Caralho, mano. Esse cara tá num grupo mega multidão. Que cara é esse? Mano, ele pediu pra não ser revelado, mano. Caramba, velho. É o... O cara é o Insider da Fúria, velho. Caramba, velho. Não, mas já teve vários campos que o Bernardo não tava, pô. É, às vezes... Indo indo bem, inclusive. Às vezes ele é só um cara espertão e pegou uma informação aí, às vezes, um salve pro Bernardo. Bernardo, às vezes, só tem algum outro compromisso, apareceu alguma coisa. E aí ele pegou essa informação pra criar o caos, tá ligado? Ele reparou que o Bernardo não tava lá. E aí, de repente, ele cria uma informação aí pra dar veracidade às loucuras que ele tá falando e criar o caos, velho. O cara escreveu aqui, ou pode ser o próprio Bernardo. Como assim? Caralho, aí é plot twist do Bernardo Busca e Conhecimento, viu, velho? Cara, olha. Face 15, dificultou, mano. Mano, esse jogo, ele tava, ele caminhou. Esse jogo aqui, ó, vou falar, velho. Eu não tô tão abalado, porque a gente já jogou vários jogos em que, do começo ao fim, eu tive a certeza que era impossível a gente ganhar. Esse jogo aqui, teve um momento do jogo que eu achei que nós ia ganhar, velho. E só isso, pra mim, às vezes, já basta. Eu, em algum momento do jogo, achar que a gente ia ganhar. Mas sabe o que é muito louco? O rolê 0x0, normalmente eles tão começando perdendo as partidas e aí depois eles buscam, né? Essa aí, eles começaram, velho, ganhando e buscaram contra eles, né, velho? Olha! Pra vencer é ruim, mano. É, vale dizer que o jogo tava 5x3, né, Gal, pra nós e tá 15x5 pros caras. Vale se dizer que tava 5x3 pra nós e você, Apocão, zicou a CZ do Kerrigan e depois disso foi o proibido mais todos. Mais um caso de proibido mais todos. Mais um caso, velho. E a gente deve ser a maior zica do mundo, velho. Porque a gente zicou um round e acabou o jogo. Tipo, dá pra você zicar um round e acabar o jogo? É isso? Aparentemente sim, né? Caramba, velho. Porque se a gente zicou só um round, porra, beleza. Coloca aí, então, 6 pra 0x0. Ainda vai ficar faltando 10, velho. Ou é o efeito borboleta, né? Eu não sei, velho. É o efeito, a culpa é nossa. Não de que a Faze é o melhor time do mundo e nem de que a 0x0 ainda não tá tão pronta, né? Mas vamos lá que agora é uma melhor de 3. Esse pique aqui é o da 0x0. É ruim você perder o seu pique, é muito ruim. Mas a gente vem pra um segundo mapa aí que vai saber, né? Vai saber. O segundo mapa entre Faze e 0x0 a gente já passou é uma Inferno. Então, Anciente, Inferno e Mirage. O Colt, ele gosta muito da Inferno, né? O Colt, durante muito tempo, eu achava que um dos melhores mapas dele era Inferno, velho. É, tomara. Vamos ver, cara. Aqui a gente tá de CT, mas, cara, é difícil fazer 10 saldos seguidos na Faze, né? Mas a história que a gente ficou falando muito sobre o rolê do FURIA nessa Inferno ter dificuldade, mas o pior melhor time do mundo, como o Gal fala aí, tem muitas dificuldades nesse TR Inferno, velho. E a pique deles, então, o 0x0 pode começar a imprimir um ritmo nessa Inferno aí, viu? O que teve de jogo que o Faze tomou 11x4, 11x3, teve que buscar de... Dá uma notícia boa pra nós, Tigrão? Como é que tá aí? Então... Boa não tem, mas notícia tem. Ganhamos o Pistol de TR, vamos virar? Legal. Não, porra, perdemos. Depois já perdemos. Config pegou M4, deitou todo mundo e a casa caiu. Aqui é 26. A gente perdeu o forçado. Porra, cara, que dia, hein? Começo de dia, começo de dia. Vai tudo mudar ainda, velho. Mano, eu ainda tô me segurando aqui na esperança do FURIA sempre perde primeiro mapa. Tem isso. Porque tem isso, né? Tem isso, tem isso. Cara, o mais duro, né, velho? Tá um rolê, tipo, a fase não é boa, velho. A Faze é boa, a fase não. Por quê? Porque a gente tá jogando, né, no evento principal, os dois times do Brasil ao mesmo tempo. Se isso não for suficiente, é no pior horário pra gente das 7h30 da manhã. Se isso não for suficiente, os dois estão perdendo. E se isso não for suficiente, se os dois perder, é amanhã os dois de novo no mesmo horário das 7h30 da manhã pra ser eliminado os dois. E quem acorda às 10h da manhã nem vai assistir. Com certeza a culpa é sempre de quem assiste ou de quem narra ou de quem... Será, garotinho? Pode ter calma? Calma, meu irmão. Não faça isso, não. Porque o que acontece? Você tem que pensar no meu lado e do de mim. Imagina estar no campeonato sem Bras... Já tá sem cueca. Já tá sem meia. Já tá sem roupa. Ah, e vocês voltam pra casa. Sem brasileiro. Aí vocês voltam pra casa. Aí é a bala. Aí é a bala. Kerrigan. É 4x3. Cai também o do mal. Nossa, o que o Twist está jogando, né, velho? Try é Broke com 2 de HP. E aí você sabe, Apocão, se com 1 de HP coisas especiais estão reservadas pra você, com 2, são duas coisas especiais. O Try e o Cold. Tem essa posição aí, é brincadeira, é brincadeira. Isso aí pode esquecer. O nome das duas coisas especiais está reservada pro Broke, chama Try e Cold, ó. Fica vendo. Fica vendo, ó. Ó. Olha lá que pastranão. Ó. Olha lá que pastranão. Olha lá. Olha lá. Que beleza. 15 a 7. Olha. Ele sabe que dali não tem como ganhar, ele resolveu guardar, velho. Ah, e o pior é que eu não sei nem se eu dou notícia, porque às vezes tem gente acordando agora e falando, pô, Ragal, tira desse jogo, aqui já acabou, põe no da Fúria. Como é que tá o da Fúria, Tigrão? Astralis 13. Preces a virar 14. Fúria 6. Então, velho, não tem, não tem muito pra onde correr, não, rapaziada. Não tem muito pra onde correr, não, velho. Olha. Pô, fala, para do safe, tá performando aqui, viu, mano? O safe, mano. O safe, ele... Ele, no momento, é o maior matador do server, não é o suficiente. Caraca, do server? Num jogo 13 a 6? É. Agora, deixou de ser ele. Mas ele ganhou um clutch aqui lindo, mano. Você só olha irritando aí no... Ele ganhou um clutch lindo, mano. Cara, o taquinho, né? Tipo, não tem aqui, desse lado aqui, o time da 0-0 como um todo não tá conseguindo performar. Mas, vamos ver. 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 Beleza, taquinho, mais uma dele, velho, taquinho, 3 kills num round, importantíssimo. O time da 0-0 vai sonhando, aqui é phase 15, 0-0-8, a gente acordou, só espero não ter acordado tarde demais, velho. Ainda dá, né? Ainda dá, velho. Ah, cara, se a gente ganha esse pistolzinho, velho, tira dois dos caras pra pôr dois pra gente, seria bom, mas vamos lá, vamos acreditar, velho. GG ou OT? E é OT, aqui é OT, aqui é OT. É? Aqui é OT. Cara, eu vou falar o seguinte, velho, pra mim, 15x9 é o número mágico. A gente tá no 15x8, o 15x8 eu não sei se é tão mágico, o 15x9 é o número mágico pra mim. A gente já viu... É forçado dos caras, é semizinho dos caras, esse round aqui é nosso, pô, eu trago esse round easy, velho. Então... É, eu espero, nós não vamos perder round proibido assim, não. A Pocah, foi num 15x9 de CT que uma parede no mapa ficou eternizada com um jogador que tá no server, não é isso? É isso, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 15x9, velho. Então... Cara, vamos lá, se aquele jogo da Mirage no Major fosse hoje e tivesse 15x9 por outro time, você acha que a galera do chat já tá... Acabou, aqui acabou, tira disso. Com certeza. Com certeza. Essa B não segura nada. Então, vambora, velho, vambora. 15 face, 0-0-9. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Tá aí, velho, vambora. Aqui se faz só lei de BT, viu, garotinho? Por que deixa pra jogar, né, velho? Essa lei é muito real. Finalzinho, velho. Tá aí o Kerrigan. 5x4. Vantagem nossa. Vem também, já vem o Ren. Vai também o Broke. Olha aí o time da 0-0 descendo a lista da face. É 5x1. Aqui é 15x10, velho. Aqui é 15x10. Perdendo os dois pistols, hein, Gaules? Os dois. Exatamente. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Vambora. O time da 0-0 precisa de mais 5. O time da Fúria precisa de mais 7. Ambos sem poder tomar um round, velho. Depois do tempo aqui, né? Ó. Aí, ó. Depois do tempo, o Hopps acabou morrendo. E nessa situação aqui, ó. Já vem um round que não tem dinheiro. O time da Face. O Hopps tá ali, né? 100 mangos. E uma igualzinha ali. E o time, né? O Broke já tá com 1.100. Não vai dar pra W no próximo. Eles vêm de meia compra. Round proibidaço aqui, né? Meia compra do time da Face. É 15x10. Caminhando pra um 15x11. É a nossa cara perder esse round aqui, né? Não brinca. Vamos lá. Vai, 0-0. Pá. Tá de MP5. Beleza. Olha lá. Era C4, hein? Cai o Lato. Olha o MP5 aí, ó. Pode se ferrar, cara. Caralho, cara. Tá de MP5. Meu Deus. Olha o MP5 aí, velho. Beleza. Ataco. Que isso? Taquinho. Que spray, hein? Que beleza. O cara puxou um MP5 num forçado, tigrão. E o problema não é nem esse. O problema é que ele ainda matou dois. Aí, 15x10. Beleza. Linda, Taquinho. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Caramba, velho. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Vamos lá. Hum, caiu. Beleza. Beleza. Taco já completou ali. Fica 2x1. O Coldzera crafou no Ren ali a bala. 4x2. É armado do time da FaZe Clan. Numa dessa daí, confirmando esse round, vão faltar aí dois armados pra empatar o jogo, velho. O 15 a pouco agora tá num 15 a 12. A poucão, tigrão. Eu tô aqui, velho. Tá acontecendo. É eco deles, velho. É eco deles. E aí, ó. 15 a 12. Meia compra dos caras. Pistolinha, colete, MP5, não sei. 15 a 13. Aí, armado 15 a 14. No 15 a 14, se a gente fizer o armado, os caras também vão ter aí por volta de 3 e 500. 4k no máximo. Tá aí, ó. Meu amigo. Pô, jogaço aqui, velho. E a fúria, tigrão? Como é que tá? 15 a... Ué. Caramba, você não avisou? Achei que tava também lá nos 15 a 10, 15 a 11. 16 a 8 que tá bolado aqui no mapa. 16 a 8? Mas foi o pique deles, velho. Eu fúria sempre perde o primeiro mapa. Eu não tô jogando a toalha, não, mano. É. Ai, meu Deus. Isso aqui tá perigoso. O cold tá cego. O taco conseguiu a primeira. O cold a segunda. Vem mais kill. O Ren tinha conseguido uma kill lá pra cima do do mal. Trai. É 15 a 13, rapaziada. Tá acontecendo, velho. Cara, 15 a 13, velho. 15 a 13. É contra o melhor time do mundo, velho. 15 a 13. E digo mais, velho. Esse time da 0-0, ele vai começando a se... Provar em umas situações que a gente já falou que é... Putz, não precisa começar muito bem o jogo pra mandar bem, né? Às vezes tá perdendo 7 a 0, 8 a 0 e consegue voltar pro jogo. Às vezes o time da 0-0 se mostra quando ele começa muito bem. Ele consegue bem do começo ao fim. E aqui, pô, tomando uma pressão de sei lá quantos map points, A 0-0 tá se segurando, velho. É 15 a 13. Faltam dois rounds, velho. Eu acredito! Eu acredito! Eu acredito! Inclusive o Tato tá machucando o peixe aqui, mano. Que beleza, velho. Toma uma varada. Que beleza! Ai, que beleza nada. O Wayne já... Cara, o Wayne não tá com muitas kills aí no jogo. Mas esse último round aí, ele achou um lugarzinho lá pra começar a bagunçar. 4x5, o Kerrigan tá com 18 de HP. Num 5 contra 4. Vai ser na fé, velho. Vai ser no coração. Vamos embora. Tá na mão dele. Trai! Tá de olho. Ele tá responsável aí, né? Sozinho, pelo Bomb B inteiro. Que é um Bomb, né, velho? Esse Bomb aí é um Bomb complexo, velho. Porque vem as execuções, ó. É smoke de um lado, smoke do outro. Molotov na frente ali da ligação. O Trai já fica, né, velho? Sem poder fazer nada. Teve que se reposicionar. A entrada vai ser no drama. Drama total. A B é deles. C4 vai sendo plantada. Olha o Kerrigan, velho. Olha o Kerrigan. Olha o Kerrigan. Já consegue aí mais uma kill. O que é isso, Kerrigan? Com 18 de HP, você machuca a nós assim? Trai! Vai ser na genialidade. É Trai. Tá na mão do Lato. Valeu. Omitei, velho. Valeu, 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 velho. Nice game, mano. Cara, difícil aqui, mano. Mas valeu, velho. Olha. Cara, existiu um mundo, né, velho? Foi ali... Pô, um 15... Pô, Apocão tava falando 15 a 13, Apocão. Perdendo os dois pistols, velho. É, mano. Nice try total, cara. Não é? Temos os correspondentes aí? Saudades, mano. Temos, temos. Temos.